Nós estamos direto ao vivo aqui do ginásio, é a primeira transmissão pela internet da TV Federação Paulista de Basquete. É o começo de um projeto que tem uma grande perspectiva, são mais três anos de projeto, pra você poder acompanhar de uma forma muito direta aquilo que acontece no basquete paulista. Vitinho, Tayroni vai cravar, grava dois pontos, pra dar moral, grava Tayroni. Para o Caleu, que ama o Filipinho, e olha aí, Xamel, e mais uma roubada de bola do Vitinho. 68, 44, 18 segundos pra acabar o terceiro quarto, olha o Vitinho, que passe, Xamel, Xamel, de três o Xamel. Showtime, o passe do Vitinho de costas, assistência, vamos lá garoto. Fim de papo, termina o jogo, 98 a 56, vitória do Mojielmo. Fim de papo, termina o jogo, 98 a 56, vitória do Mojielmo. Fim de papo, termina o jogo, 98 a 56, vitória do Mojielmo.